E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da RealBase. Hoje eu estou aqui com o meu grandíssimo Rainy. Mano, finalmente achei um cara maior que eu, velho. Ah! É verdade. Também estamos aqui com o pai. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? E aí, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente tem aqui um coach, né, muito estruturado. É um dos mais respeitados no cenário de esportes aqui do Fortnite e hoje ele vai dar aula. Fala aí, mano. É, mano, vou tentar ver se eu consigo fazer o Nick's Day Top 3. Eu vou tentar melhorar o pai, mas não tem como. É complicado, rapaziada. Então, bora pra partida. A gente chama a galera lá do Discord da RealBase pra fazer uma personalizada, indie game, pra ter muita galera viva. E tem porque ele ter um, dar dicas. Tem um, tem um desafio, né? É. Então, rapaziada, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aí no canal. Pra você que quer ser pro player, o canal do Rainy tá aí na descrição, demorou? É, rapaziada, bora. Uou! Tá, bora, rapaziada, rapaziada. Já estamos aqui na partida. Tá eu, o pai. O pai, vamos no seu drop aí, né, no melhor drop do jogo. Então vai, só pula aí, vai. Tem cara, tá? Tem cara. Matei um, relaxa. E aí, Rainy? E aí, mano? Coate aí, mano. Coate aí, velho. Cadê? Ó, Madre, eu vou falar um monte de palavras difíceis pra galera do canal achar que eu tô inteligente. Pode ser? Não. Deixa eu... Galera, vocês fiquem espertos no semento... Que... Que... Na hora de... Vai, 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 vai. Que isso, cara? Como é que você tá com 2 mil pontos na arena, velho? Oxi, não joga arena, não. Meu Deus. Ó, que picareta bonita, pai. Quantos pontos você tá na arena, pai? 3 mil. Só pode matar no spot. Ah, não pode... Ih, depois de qual safe? É, quando aparecer a surge. Ô, louco, mas de alto nível mesmo. É, fi, é pra você dar os coach aí, mano. Ah, tô esperando vocês farmarem, só. Pode farmar aí, eu deixo. Eu matei um cara. Ah, você matou um cara no drop? Ó, e a chargezinha cantando, hein? Sempre joga as piores armas. É lógico, né? Tem que dar pra quem dá bala, tipo, pegarzinho, GX, só. Mas eu não tago, né, FNCS? Não, quem taga é os dois. Ah, você só tarpa? Sim. Literal. É a pote, então. Bom, galera, a gente tá aqui agora, ó. Tão terminando de fazer... Pegar o dropzinho, na hora que aparecer a surge, vai ser na 70, velho. 70, tinha que ter. Mas tem 91. Vai ter uns tagzinhos, cara. Tem umas tagzinhos ali. Não, vai pegar qual posição? Qual posição? Top 1, filho. Top 1, é só top 1, filho. Não, não, pegar a posição pra surge. Ah, pegar a montanha aí perto, né? De colheita, a galera vai botar de colheita aí. Foi estranho, cara. Nunca pensei que o Nix e o pai iam me ouvir numa casa do Discord, né, cara? Então eu tô também em choque, né? É o melhor coach do Brasil, mano. Ah, sim, aham. Se tu não é o melhor coach do Brasil, quem? Ah, o gorilão, né, cara? Ele é argentino, velho. Alô, agora você falou a verdade, cara. Já clipei aqui, botei no meu TikTok, já Nix disse que Rany é o melhor coach do Brasil. Mano, tem cara de tirar, Nix. Eita, que isso, ó. Vamos matar, eu tô chegando aqui. O cara quebrou meu shield, mano. Cadê, cadê? Tá em cima do negocinho do cubo ali. O quê? Ele parou de me atirar. Mas será que os caras não sabem das regras? Tem que dropar um gordo, hein, mano? Batilha, vambora, Nix. Só vamos pegar a montanha lá. Vai pra lá de Docas, mano. Ou pega uma montanha aí de via mesmo, uma montanha de via. Pega um lugar de Deadside. Cara, tem muito loot aí, velho. É o melhor drop do jogo, velho. Eu tô falando, velho. Eu logo aviso. Aqui, ó. Dropou aqui. Dropou aqui, ó. Pegou a pedra que tá aqui. Mano, vai morrer, velho. Próxima partida você vai morrer, mano. Já logo aviso. Jogar um shieldão lá. WTF, bro? É o coach reverso, velho. Pega Deadside da segunda também, né, cara? Deadside da primeira, da segunda, meio da terceira e depois já era. E tag? Verdade, né? Cash Cup, né, cara? Tem que pegar tag agora, porra de merda. Deixa eu pensar. Ó, eu acho que aqui é bom pra pegar tag, hein? Tá bom, cara. Ninguém vai ruxar vocês mesmo? Quem que vai ruxar o cara de Capcariot Defendence? Rafa, mas eu vou jogar todos esses Capcariot Defendence. Os caras vão ter medo. Ah, dor, pai. O cara me fala, porra aí, mano. Zera, mano, zera, mano. Pior que não dá nem pra dar uma ação earnings pro cara, tá ligado? O cara tem sete vezes meus earnings, velho. O cara só pra se classificar pra Copa do Mundo uma vez, ele já pegou teus earnings. Ativa, ativa. Eu acho que pode tagar. 31. Ruxar, Rick, só. 100. Onde divida esse... O que você quer da minha participação aí na kill, Rick? Você foi ruxar no cara com um trinho que tinha 100 de HP? Tava branco. Eu jogava pelo Rai aí, como você acha que você quer definir essa partida aqui, Rick? Vocês querem só ganhar ou vocês querem ganhar com muita kill? Ganhar. Você quer ganhar e com seu pot aí, mano. Ah, cara, fazer o que eu falei, mano. De pegar a deadsidezinha da primeira e da segunda. A terceira, vocês vão pro meio, quietinho. Vai pegar a quarta. 50 e 50, pega o meio com jump, se precisar. É fácil, cara. É fácil. O meu pai me ensinou, velho. Ganhou o PDF 30 reais, velho. Como eu venci a FNCS em apenas 5 fáceus... Fáceus passos. Existe fáceus? Fáceis. Ah, é fáceis, mano. Caraca, mas essa mirinha de AR aí tá boa demais, hein, Nix? Que isso, cara? Peguei corte pra pegar assim. Nós continuamos aqui, Raine, ou nós vamos pra outra posição? Essa é a terceira, né? Pega o meio da terceira. Tá, vem, Nix. Bom de vida. Cara, eu tô muito assustado, velho. Eu tô muito assustado, mano. Você não erra uma desgraça de um four shot, cara. Ah, tá ligado, velho. Aí, como é que você fala? Eu vou ensinar o quê pra esse cara? Obrigado aí, Gelli, pela boxe. O cara jogar sem sniper é bom demais, vai dizer, rapaziada. Olha só. Os caras de cordilheira vão pegar sniper toda partida, né, FNCS? Esses caras daqui, ó, vão pegar três bazuca toda partida. Lá dá 600 de ouro a bazuca, tá ligado que a bazuca é 600 de ouro? Tá ligado que tem o telefone lá, que tem um monte de missão fácil, que dá muito ouro, velho. Sim, tem um jeito de você comprar três bazuca por partida. Só que, ó, produção, lança esse vídeo depois da semana que vem, que eu vou ter que usar pra farmar, né, com o meu trio. Ah, não, tem uma espada ali. Me, tem que ir, tem que ir. Não, não bate o pad, não! Você não bateu um pad pra isso, velho. Pô, velho, tu tinha que ser meu coach, mano. Tu tem que falar antes de eu fazer, tá ligado? Como é que eu ia imaginar que você ia fazer uma busca dessa, cara? Batei um drop aí do lado, hein, ó, pai. Ó, eu já sabia que tinha esse drop. Olha só, cara, verdade. Ô, Rainy. Eu não consegui prever o drop, perdão, cara. Matei. 32, 20. Amigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem, Nix. Ai, também. Matei. Que choque com a minha mira de R hoje, hein. Pois é, mano, tô falando. Ô, Rainy, eu largo um arpão pra levar cura-cura? Não, nenhum, nenhum, nenhum. Arpão é melhor. Nix, 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 vem cá, vem cá, Nix. Olha isso daqui, Nix. Tem cara aqui nesse banheiro. Aí, full box, full box na banheira, full box na banheira. Saiu? Box, 40. Espere um de vida. Matei. É, um só. Tadinho, cara. Vamos tentar, tipo, fazer um forzear, tá ligado, rapaz? Vamos fazer algumas coisas diferenciadas pra galera aprender aí, mano. É, aí é bom, hein. 20 na vida, 60. Matei. Aqui, Nix, ó, tomando spam, Nix, ó. Matei, matei. É, rapaziada, ó, quando tem alguém que tá editando parede, assim, e tá punindo sem motivo, se você rasgar por tempo suficiente, se você ficar atirando bastante por tempo suficiente, a galera vai começar a atirar também. Por mais que o pessoal não entenda de primeira, cara, principalmente em lobby de nível menor, uma hora eles vão fazer isso, rapaziada. Nix, Nix, comigo, Nix, comigo, Nix. Matei. Nix, forzear. Faz aí. 3, 2, 1. Boa. Aí, galera, play fenomenal, mas não todas as horas, né, velho? É, não toda hora, rapaziada, senão você morre. Vem pra cá, Nix, tem que rotar. Ainda vai por onde, Wernie? Vai, pega o meio, pega o meio, vai pela direita aí. Eu tenho pad, mano. Não, não precisa gastar, não. Nix, tem cara no meio, tá? 90, full box. Nossa, tem o cara ali em cima. Aqui embaixo. Matei. Pai, vamos tentar pegar todas as pontas, tá, mano? Ah, ok, ok. Pega com o arpão ali, rapaz. O Nix tá sem metal já. Tem cara vindo de glider. Dá pra matar. Um de vida. Matei. Nossa, é muito refresh, cara. Cuidado, Nix. Pô, por aí, Nix. Pô, por aí, Nix. Pô, tomou spray. Olha, ó. O cara tá quebrando aqui, Nix, ó. Vou tentar grudar aqui também. Tá tudo grudado aqui, tá tirando. Ah, esse aqui também tá. O cara não aberto aqui, Nix. Estourei. Outro não aberto ali. 30 vivos, hein? Vem pra mim, ó. Vou segurar o máximo que der, ó. Coisa, bota um pedido depois. Aí, guys. É muito bom isso aqui, hein, mano. Vai dar uma ficar numa ponta aí. Só tem que tomar cuidado pros caras padecarem na sua cabeça aí. Ó, o cara é de tu aí, ó, pai. Eu vi, eu vou subir mais uma. Vai dar umas calmas aí, Ren. Do que você acha bom fazer. Ah, por enquanto, vocês estão fazendo certo, né, mano? Vamos esperar aí. Se você fizer a merda. Comigo. Não. Olha pro pai lá, Nix. Olha pro pai lá. Isso aí, hein? White. Um de vida. É você, é você. Eu vou adiantar. Matei. Subindo costas. Subindo costas. 30. Desceu pulou, desceu pulou. Pra quem, né? Mano. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Pegaram o high lá, foi o outro. Não, me cura de cura. Cura! Cura a mão. Não adianta, né, cara? Meu amor de Deus. Cara, se você conseguir... Ah, não vai dar pra você pegar o ped dele, cara. Agora é o clutch, hein? Agora é o clutch. O que você viu de errado que o pai fez ali, mano? Você tá full match, Nix. Tá bem, cara. Só não tem pad só, velho. Cuidado. Vou topar esse pad. Tá de boa, mano. Só segurar em cima. Não tem healing só. Você tá tranquilo. Tá, puxou mais, mano. Tá muito de boa de match ainda, mano. Tá com 800. 900, na real. Vou jogar mais agressivo pros caras que você tá pegando high. Boa. Linda, pump. 13. Free game, hein, Nix. Free game. Vai entregar. Tá todo mundo crack de baixo, velho. Ninguém bateu splash, nada até agora também. Boa, cuidado das costas. Nossa! Linda, linda. Pega refresh. Boa. Não gasta esse splash ainda. Fechou agora. Quem mete, você ainda tá de boa. Bati gorda. 160 hard, 150 hard, na verdade. Tá tilhão, V1, V1. Cuidado, Nix. Cuidado, Nix. Cuidado. Splash, splash. Só desentola, só pra acabar. 189, match damage. Você precisa ir pra essa kill porque você tá com pouca vida, mano. Let's go, velho. Moleque é monstro, não tem como, cara. O que foi aquela playzinha da bruxinha, ó, pai? Nossa senhora, cara. Mano, deixa em office aí, mano. E, você pinou? Nossa, ninguém perdeu isso, mano. Ó, rapaziada, agora o novo quadro da Hero Base. Eu pergunto, ele responde. Rota, manda o papo, manda o papo agora. Aí, mano. Pra quem tá começando, qual o primeiro passo que a pessoa precisa, mano? Sincera mesmo ou é só pra fazer o bagulho e ficar bom? Não, sincera. Pra jogar, mano. Jogar? Eu acho que, tipo, muita gente, antes de começar a jogar bem, assim, pegar uma areninha, os caras já tentam procurar tudo e tentam fazer tudo. O cara joga, você vê que você vai começar a sofrer numa certa parte, aí você vai pesquisar essa certa parte, vai melhorar. É, tem que ter, mano, tem que, um passo de cada vez é aquilo, mano. Um degrau de cada vez. E aí, se for pular a escada, mano, você vai esquecer de alguma coisa que você vai aprender a fazer. O certo é assim, mano. Um passo de cada vez que você der dois passos, você tropica, né, mano? É, é tipo, é, é tipo aquilo, mano. Se tu for descer a escada, tem que descer uma de uma vez. Porque se tu descer da primeira até a última, tu pode quebrar a perna, velho. Então, não tem aí o foco. Agora ficou um pouco melhor, né? Fala uma pergunta, mano. Pra quem quer fazer uma função, como a pessoa vai saber essa função que ela quer exercer? Cara, eu acho que quando você tá jogando, você tá percebendo que tem uma coisa que você faz melhor naturalmente. Tipo, se você tá vendo que duas pessoas, vamos usar o trio como exemplo, as duas pessoas que estão jogando com você, elas já sempre parecem perdidas e sempre você que tem que puxar, que você é o IGLzão. Se você tá vendo que você amassa mais que qualquer pessoa no teu trio, você tem que ser o Frager. Só que você tem que se pesquisar como ser um bom Frager também, não é só ficar se jogando na box dos outros, cara. É, não é também sair trabalhando, porque é 50-50. Você pode levar um 200 do nada e acabar com o jogo do seu trio, né? É, isso é uma coisa muito boa. Tem que ser um Frager inteligente, mano. Sim. Não adianta você só pegar uma eliminação e deixar teu trio em dois no final, cara. Eu já fui um Frager burro. Matava mesmo, matava todo mundo. Mas depois eu fui me especializando aí e começou a dar bom, mano. Como que você decidiu ser IGL? Você focou em ser IGL, né, cara? É, eu gostava, eu gosto. Mandar mesmo, gosto de mandar nos outros. Faz isso aqui, mano. Não faz, já tapa na cara. Esquece. Esquece. Tá, mano, agora pra última pergunta que eu vou fazer, agora pro Rainy. Deixa, já era agora. Pra pessoa que não tem um psicológico muito bom. Como tu acha que a pessoa pode melhorar o lógico dela, confiança? Psicólogo, né, cara? É, psicólogo. Não, mas assim, eu acho que se você não tem acesso a uma psicóloga, você tem que pensar assim, cara, se você não tá perdendo algo, você tá jogando, cara. Se você morrer na partida, se você não conseguir pegar, você não tá perdendo algo. Desde que você absorva qualquer coisa que você tem que fazer pra melhorar pra próxima, velho. Tem muita gente que eu vejo, pô, eu peguei top 6, ah, fui muito mal e vou pra próxima. Tipo, ah, não vai dar. E, cara, nesse top 6 você aprendeu muita coisa que você, até com o que você fez errado, mano, principalmente, você tá vendo várias partidas que você tá pegando um top que não é top 1. Cara, eu tô vendo que naquela hora de subir o high ali, não tô conseguindo. Na hora que eu vou bater o pé do seu rasgado no ar. E você vai ver teu vod pra ver que você pode melhorar, mano. Ó, links metáforas, tu nunca perde, tu sempre vence, mas de alguma forma diferente. Ó, aí sim, mano. Então, rapaziada, quero agradecer a vocês aí, muito obrigado por esse vídeo incrível, muito obrigado, Rainy, pela presença aqui, mano. Não sabe, esquece, esquece. Fala suas redes sociais aí, pô, galera. Arroba Rainy Creates. R-A-I-N-Y-C-R-E-A-T-E-S. Mano, aqui é você. Meu pai, o que você achou do coach do Rainy, mano? É só do melhor coach BR, né? É, esquece, mano. Finaliza então, pai. Manda, manda o recado final. Então esse foi o vídeo, muito obrigado por ter apareceu. Queria... É que é muito fofinho, velho, quando ele começa a entrar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha com seu amigo, rapaziada. Se você quer mais vídeos como esse, vai comentando aí que nós vai trazer. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Comenta Hero Rainy. Uhul! Uhul! Uhul!